Antes de começar a fazer exercícios físicos, preste atenção nessas dicas. Procure um médico e faça uma avaliação geral para saber qual a sua condição atual de saúde. Depois dessa etapa, já com o professor de educação física, faça uma avaliação física e, de três em três meses, reavaliações para observar as evoluções do treinamento e modificar o que for necessário. Alongue sempre antes e depois de cada sessão de treinamento. O alongamento e o aquecimento são fundamentais para preparar o corpo para o exercício físico, minimizando o risco de contusões e dores musculares posteriores. Nunca faça exercícios físicos em jejum. Coma algo leve antes e sempre que puder, beba água.